Olá meus amigos, aqui é o Giva do KBG Vim trazendo esse vídeo aqui com o seguinte desafio que eu mesmo me fiz Eu arrisquei pegar essa placa de vídeo aqui lá da China Essa RX 570, pra substituir a minha 470, que eu me desfiz dela Então aí vamos ver se essa placa aí, ela vem tudo de acordo como tá aqui no anúncio Se vai vir funcionando, eu não vi avaliações de nenhum comprador até agora Vi que tem pedidos, mas não vi avaliações, então, meu, é meio que um tiro no escuro E vou fazer esse desafio aqui, vamos ver se essa placa vai chegar dentro do prazo Em condições funcionando, aí quando chegar eu vou estar fazendo o unboxing dela E também o vídeo com os testes e rodando alguns jogos pra ver o funcionamento dela Pra ver se vai estar tudo dentro dos conformes aqui do anúncio Que a placa vem funcionando, é testada antes, então vamos arriscar Como vocês podem ver, não tem avaliações É meio que completamente um tiro no escuro Eu já comprei de outro vendedor, foi o Ruapu, que foi a 960 Tá funcionando até agora, não tenho o que reclamar, entendeu? Tá tudo ok, a placa tá funcionando certinho Atende tudo que eu preciso fazer Não vai rodar no máximo os jogos, mas funciona E isso que é importante, dá pra jogar no frame legalzinho Uma qualidade baixa ou média, independendo do jogo, mas funciona Isso que é importante Eu tô aqui visando conseguir jogar Não tô visando um setup pra rodar tudo no talo 144 Hz, até porque eu não tenho investimento pra isso E também não vejo necessidade, como sou um jogador Um jogador de... como é que se dizer? Casual Só gosto de curtir e brincar Tenho uma máquina que rode os jogos e aceite os jogos Isso pra mim é o importante Aí o que acontece, essa é a primeira etapa pra poder fazer o up no meu setup inteiro Porque eu ainda tô usando o FX, o 8320 Então eu quero migrar pro Ryzen Então já vou migrar essa placa Vou subir No caso, subir da 470 pra 570 E aí eu quero ver agora se eu consigo pegar uma placa mãe O Ryzen eu quero pegar da China também Pra tá trazendo pra vocês e testando E memórias DDR4 também A próxima etapa é pegar memórias DDR4 Pra gente tá trazendo aí, pra tá testando também Tá trazendo os unboxings e testes Eu trago muitas DDR3 Porém, eu como já tenho agora uma máquina com DDR4 Agora eu consigo testar Eu não trazia antes, porque justamente eu tava carente de um PC pra poder testar Como eu já consegui um PC aqui da Intel Que eu consigo fazer esse teste Então já fica mais tranquilo, fica mais fácil Eu trago os unboxings e trazer testes E mais à frente eu vou montar essa com Ryzen Eu acho que eu tô achando algumas compras até melhor do que comprando daqui Entendeu? Pra você que atenda nessas necessidades Tanto pra trabalho, tanto pra jogar, fazer algumas coisas E vamos dizer assim, ter um computador que não gaste muito A gente não gaste, que a gente não tem dinheiro pra gastar Não tem dinheiro pra tá comprando aquele setup top de linha Com as peças caríssimas, não tem como Então a gente tem que apelar pra tudo quanto é preço Que a gente encontrar De comprar um produto que nos atenda pro melhor preço A ideia é sempre procurar o melhor preço Então, assim que chegar Vou fazer esse vídeo com o box E fazer o vídeo com os testes dela Rodando alguns jogos que eu tenho aqui E ela funcionando, que é o que a gente quer ver Beleza? Fico por aqui Fiquem com Deus Deixa um like aí, curte Perguntas, dúvidas, críticas Pode deixar lá no campo de comentário Respondo mais rápido que eu puder Beleza, meus amigos? Fui! Fui!